Música Salve pessoal, beleza? Luke Novais no resenhando com o Luke aqui para mostrar o mais novo projeto que está vindo aí Que é o Super Luke Kart Ele está com previsão para o final desse ano, talvez até para o começo de 2022 Mas daí como que vai ser ele, né? Aí vocês podem ver a capa que eu já fiz com a ajuda do meu amigo Darth Marino Criador aí do Mario Kart SX Uma ótima hack que eu já fiz algumas gameplays aí que vocês podem ver no canal Então, como vocês estão vendo, essas daí foi as duas que eu fiz Que eu achei bem legal, que ele me ajudou a colocar esse número 2 aí Que estava muito difícil Ele conseguiu colocar de duas formas Mas eu gostei mais desse segundo aí Dessa segunda que fica do lado direito Igual no hack dele, né? No hack dele também fica, o SX fica ali E eu gostei bastante dessa forma, né? Daí o que que vai ser? Essa nova hack do Super Luke Kart 2 Assim como a primeira também vai ser com pistas dos inscritos E eu não sei se vai ter minha também Provavelmente sim, vai ter dos dois E a diferença dela é que vai ter personagens também Esquece esses personagens aí Esses personagens são da minha primeira hack, né? Do Super Luke Kart 1 Eles vão ser personagens... Eu quero, pretendo fazer todos novos, né? Assim como todos os personagens novos Não vai ter nenhum que já existe em outra hack Vai ser todos feitos E a pessoa que quiser participar, né? Que tem que ser inscrito do canal e do grupo Ou do grupo, né? Um dos dois Do The World of Hack Rooms É o mundo das hacks lá no Facebook, né? Você tem que ser inscrito E você vai poder mandar o seu personagem Só que ele já vai ter que vir Naquele formatinho do... Espera, é só um minuto Naquele formato editor, né? Que é dessa forma aí, ó Que vocês estão vendo Que a gente consegue fazer... Retirar, né? Eles através do aplicativo Chile Molester Mas daí a pessoa vai mandar daquela forma, né? E eu vou conseguir colocar na hack Dependendo aí das paletas Também tem isso Eu vou... Vou ter que ver em qual posição que vai ficar, né? Dos personagens Que tem paletas diferentes Mas eu vou fazer assim O quanto que eu receber Vai entrar na hack E vai ter os direitos lá Colocado no Leia Me Depois, né? De quem foi o criador E também tem os outros projetos, né? Que vocês já sabem aí Que estão rolando Que é o Super Space Kart Também pretendo terminar ele Eu dei uma parada nele Pra fazer o Super Look Kart Mas ele já tá com a primeira copa completa Com background e tudo E também tem o Super Look Kart, né? Que é o primeiro Que é a versão 1.0 Que é essa daí E também tem a versão 1.1, né? Que é o mesmo Eles já vão vir com a capa atualizada Porque a capa lá não tá atualizada E com novos gráficos Icones dos personagens E outras coisas É isso, pessoal Agradeço aí Por assistir o vídeo Participem, tá? Vamos fazer um sucesso Igual foi o Super Look Kart 1 Valeu? Um abraço Pra todos E aí E aí